Rapaziada, começando mais um vídeo, então, rapaziada, estamos no Campo São Luís, já... Olha o vermelho, olha o vermelho, olha o vermelho, viado! Estamos no Campo São Luís, já começando o vídeo com um tos aqui, o maluco lá isoladão, puxando de encontro. Sobe logo, sobe logo, trava logo ele, trava logo ele, vai! Puxa, puxa, ele largou, ele largou, ele largou, viado! Ele estancou na mão, ele estancou na mão! Ele estancou aqui na mão, ele estancou aqui na mão, cara! Ele estancou aqui na mão, cara! A ponta ali, ele saiu correndo! Rapaziada, quer pedir a tua braba, filho, tua madruga as linhas? Mano, o Instagram vai estar aqui na tela, a Shopee vai estar na descrição, mano! Só pedir a tua braba que a qualidade está um absurdo, ó! A linha colorida, rapaziada, aí ó, arcoelhizinho! Bora, rapaziada, pro vídeo! Fala, rapaziada, quer uma pipinha top, filho, ó! Janjão, o número vai estar aparecendo aqui na tela, você pede agora a sua, rapaziada! Só entrar em contato com esse número aí! Rapaziada, quer uma bolsinha top, ó! Passou a pipa, passou a carretilha? Ó, aqui, ó! Paizão das pipas, filho! O número vai estar aqui na tela, ó! Só pedir a sua, ó! Ó o conjuntinho! Wallace falou que vai lá voar, ó! Wallace! Pra baixo, solta! Pra baixo, solta! Vai! Vai! Demorou demais, viado! Já morreu! Vê se tu vai cortar na estosa! Eu quero ver a estosa teu! Não dá pra correr pro lado de cá! Não dá no... Não dá no pé, mano! Pra dentro, Wallace! Pra dentro, Wallace! Rápido! Aê, meu garoto! Que coisa... Desfocou, viado! Desfocou, viado! Que tozão, viado! Deixa eu te falar! Que travada aqui tu deu, tá? Tá prendendo, tá prendendo já! Tá uma máquina, tá uma máquina aí, velho! Olha só! Os caras tão falando que faz X! Vão puxar em pé ela! Olha lá, puxando em pé! 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 Foi, 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 foi! Boa! Parou, parou! Fechamento! Gabriel, Gabriel! Olha pra cá! Dá um salvezinho! Aí, atravessou o cara puxando em pé aí! Aí, querem X ainda! Querem X ainda! Querem X ainda! Tu viu, não viu, Gabriel? Quer X ainda! Quer X ainda! Ah, X na zona! Ó quem tá hoje aqui! Que eu não falei, eu esqueci, eu esqueci! Aí, eu sigo seu, rapaziada! Ah, eu ouvi, beleza? Canal do Jean Nunes aí, rapaziada! Segue lá ele também! Siga seu, o mito da raia! O mito da raia tá brincando de pipa hoje, ó! Pode raia, pode raia? É só de raia! Pode raia, pode raia! Pode raia! Mentira, mentira! Pode não! Pode não! Pode não! Pode não! Respeita! Sem nada! Vamos respeitar a localidade! A localidade! Isso, isso! Só hoje, né? Respeitar a localidade dos cara! Respeitar a localidade dos cara, rapaziada! Brincadeira aqui é de grandão! Não vamos botar raia não para nos olhar os cara, né? Muita sacanagem! Ó o Wallace de novo! Vai ser... Abriu com modura de bolinha! Solta, solta, solta! Eu achei que tu fosse soltar, viado! Solta, solta! E não? Não, pode ter soltado, viado! Mas tá bom! Peguei você voando, peguei você cortando, tá bom, amor? Isso aí, meu garoto! Eu gosto! Olha quanta pipa bonita, rapaz! Tem que ir subindo aqui! Dois pião liso aqui! Minto! Não é meio fantasia! Olha aquela moldura de bolinha ali! Dá pra ver um pouquinho? Não, não dá pra ver não! Mano, que coisa linda, rapaziada! Um corte aqui rosa aqui, ó! Um corte... Olha o catavento aqui do amigo aqui, ó! Mano, hoje eu vou... Só bonitão no alto, filho! Cada um fazer o teu e a brincadeira rola solta! Vai, Wallace! Vai, Wallace! Vai, Wallace! Vai, Wallace! Vai, Wallace! Vai subir agora, maior rabiolão! Rabiolinha combinando também, ó! Preto e branco também, rapaziada! Não tem problema dessa rabiola não, mas... Churrasquinho? É... Cabelinho de churrasco! Por quê? Sabe por quê, Wallace? Cabelinho de churrasco? Por quê, cara? Não sei! Perfeita pra acender uma fogueira! Caramba! Canal do almoço agora então, hein! A rabiola aí vai bolar! Olha a rabiola, rapaziada, aqui, ó! Linda! Camaleão preto e branco, ó! Só que chegou foi a fita, mas tá de boa! Tá bonita! Amor, rabiolão, filho, ó! Esse cara é bom mesmo, ó! Sozinho, hein! Olha isso, rapaziada! Que luxo! Olha a rabiola no chão, lá, ó! Tá saindo na guarda do campo, lá, ó! Obrigado! Sai! Olha lá, vai tomar no rio! É briga sendo amigo! Em minha defesa, eu estava parado! Eu não fiz nada! Isso aqui, ó! Vai levar pra ele! É aquele lá, rapaziada, que pôr pra ele ali, agora, ó! Aí, ó! O mesmo cruzo, rapaziada! Mesmo cruzo! O mesmo cruzo! O cara entrou aí embaixo, no meio de linha do Renan! O Renan fachicou a linha, o cara voou! Só isso! O cara do meu pão, que eu estava parando! Isso aí! Mesmo cruzo que antes! Mesmo cruzo! Mesmo cruzo, cara! O cara de cabresto, o cara voou! O cara se matou, cara! O cara se matou! Ele liga pro Renato! Renato, se atorou a extortão! Aí, se atorou, tem essa vermelhinha! O cara de cabresto, o cara voou! O Renan indo lá embaixo, ó! Virou na vermelha! Correu na vermelha, rapaziada! Saiu cruzo de novo, cara! Pegou! Bateu! Que soltada, meu garoto! Que soltada! Que soltada, filho! Vai embora, filho! Pega aqui, viada! Fica aqui! Vou começar olhando pra você, então! O outro vai te pegar lá, mano! O Jiriquinho, o Jiriquinho, Renan! O Jiriquinho! Vai não, vai não! O Jiriquinho, Renan! Puxa! 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 Ele carregou o Renan ainda! Puxa! Mano, o seco abriu maior tozão aqui, ó! Com a branca aqui na esquerda, rapaziada! Foi, 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 foi! Foi, foi! Sixson vai voar, hein, Sixson? Foi, foi! Pô, Sixson! Não, Sixson! Esse? Esse é o xis barril, tá aí, ó. Ah, vai pegar na barriga dele. Pegou não? Ele tá puxando ainda. Pegou, cara. Pegou. Pegou não, cara. Pegou. Cara, o poder deu de lado, porque parece que ele tá noci. Tô tentando ver aqui, mas não tá aparecendo muita coisa não, velho. Apareceu agora, apareceu agora, apareceu agora. Dá um toquinho, pô. Ah, eu desisto, mano, eu desisto. Filho, o seco puxando é absurdo. Olha pro seco, esquece, esquece o xis. Olha pro seco. Moleque, esse moleque puxando... Que isso, filho? O quê? Espera, olha o passado, cara. Saia 500 metros de casa. Fala aí, seco. Fala, seco. Fala, seco. Porra, cortou ela. Eu tô com vergonha agora. Logo ele, logo ele. Que puxa igual um cavalo. Puxa muito. Nem grudou. Puxa muito, velho. Puxa muito, velho. Na moral. Puxa muito, velho, então. Sabe o que eu queria ver? A cruz, Paulinho. Vou convidar o pessoal da prova. Clara, preta, melix, preta. Cara, quero ver então. Quero ver esse duelo, quero ver esse duelo. Marca esse duelo, vamos... Não, eu quero ver isso. Vamos pra lá. Eu só vou ver ficar só assim, ó. Não, eu só vou ver as duas pipas sumindo no alto, cara. É bizarro. É isso aí. Aí virar, virou, filho. Virou, agora virou. A preta vai agora. Perdeu mesmo. Vai bater no rosa a preta ali, cara. Foi, foi, foi. Agora foi. E aí Barulho. F***! Moleque. Moleque. Tá maluco, cara. Moleque, o seco é um monstro, viado. Não tem como, não. Não tem como, não tem como. Essa é mensagem. Não tem como. É, cara? Aqui é o canto. Viado. Tá maluco. Qual que eu te meto, cara? Tu é ridículo, cara. Moleque, ele puxa muito, não tem como, velho. Cadê o pano pitch aqui, ó? Dei muito zoom, calma. Dei muito zoom. Dei muito zoom, ó. Parece mais um pouco a pipa, viado. O rosa entrou na tela agora. O rosa... Desaparecendo aqui. Ô rosa, tem um branquinho. Puxa. Vai Paulo, vai Paulo. Puxa. Puxa, puxa. Foi, foi, foi. Filho, não gruda não, viado. Pô, tá de cara. Ah, eu não filmei. Ah, em pézão. Eu não filmei. Em pézão. Vai levar, mano. Põe, 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 põe. Ele é ridículo, cara. Puxando. Pode se errar, pode se errar. Pode se errar. Pode puxar em pé, cara. Ponto seco, pode puxar em pé. Puxa pra mão. Vai pegar não, vai pegar não. Pode puxar. Não pra mim, lógico. Eu botei dois pião só, porra. Três, minto. Cara, o f... Filma branca, mané. Apareceu, apareceu, apareceu. Não, não foi. Vê, Paulinho. Puxa, 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 puxa. Já foi, 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 foi. Já foi, já, já, filhão. Vixe. Ó, vixe. 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 Demorou, mas demorou muito a bater também. E o outro pião preto. Será que ele tá por cima, mané? Ou tá por baixo? Eu tô tentando entender aqui, cara. Ele tá no preço. Ele tá por cima, ele tá por cima. Ele tá por cima, ele. Ele tá por cima, ele. Vai, secou. Vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Porque esse moleque não dá, viado. Não dá, mano. Mano, seco não dá, mano. Com o seco não dá. Vai fazer? É. Cicceu, olha só. Cicceu. Cicceu, seu safado. Tô te filmando. Tá dando aulas no maluco nos encurtamentos, Cicceu. Tá dando aulas. Ele botando o meu bicão de 62. Cicceu. Então, o que ia dizer, Cicceu? Entra. Esse bicão já deu uma máquina. Ó. Terceira vez que causa, tá? Vou continuar no jato. Pitbull criou a armação, tá? Era Pitbull a armação. Era Pitbull, ele criou a medida. Pitbull? É. Ele criou a medida. Aí o filho pedia a forma. Não tem cruz. Vai baixar, Cicceu? Intimamente, eu não ganho nada. Eu só perco. Não bota no alto. Tô dois anos só aqui, tudo queimado já. Cicceu. A minha aposta é assim, né? Tá gelado, eu não tô na moral. Tia, deixa gravando. A partir de agora, já abriu o X. Vamos ver quanto tempo que vai. Beleza, beleza, beleza. Um minuto 18, nove minutos. Deixa gravando aí. Beleza, beleza. Ó. É um vídeo. Eu vou parar e vou abrir de novo, tá? O cara que usa é um vídeo, o cara que usa é um vídeo. Beleza. Olha lá, o vídeo tá parado lá ainda, ó. Dois minutos aqui já. Neguinho cortou em geral. O culinho de plastique. Já tem um minuto. Dois minutos já. Caraca, não dá não, mano. Eu vou embora. Vou voltar em Petrópolis. Eu vou cortar uma pipa no alto lá em Petrópolis ainda. Com certeza, com certeza. Olha lá, voa pra Xepa. Olha lá. Voa pra Xepa lá na frente. Ele não laçou. Pegou. O maluco do Xepa. Ele não laçou. Cara, qual é, cara? Olha lá, tá girando. Agora. Tu vai na pipa no holedito. É, pipa putando na força, mano. Agora vai. A pipa mesmo agora. Eu. Chuta. O cara foi pegar cerveja. Cerveja pra matar ele. Deu pra mão? O que aconteceu? Cara, eu acho que pegou na barrigada ele voltando, fiado. Pegou, veio na barrigada. Pegou? Ele voltou pra morrer assim, voltou. Ele foi sair do cruz e pegou, velho. Foi uma atuazão, tá? Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Tchau, tchau.